17 horas e 37 minutos horário de Brasília e o dólar comercial fechou hoje em queda, queda de mais de meio por cento. Variou, variou um pouco, chegou a ser cotado a R$ 3,26 para compra e ligeiramente acima de R$ 3,26 mais R$ 60 para venda. Agora durante o dia a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 3,25 e chegou a se aproximar de R$ 3,28. O fechamento do dólar comercial, você acompanha comigo agora, veja na tela, dólar comercial, referência para o mercado de importação e exportação, fecha R$ 3,26 mais R$ 60, uma alta de 0,24%. Agora o índice Bovespa é que teve um ajuste forte, no final da tarde já passava de 63 mil e 700 pontos, já subia quase 0,90%. Mas no ajuste final o índice Bovespa veio em forte alta, é o que você acompanha agora. Veja, o índice Bovespa passou de 64 mil pontos nesta sexta-feira e encerrou aos 64 mil e 85 pontos com uma alta de 1,35% nos últimos ajustes feitos pelo mercado. O índice Bovespa sobe, mas alguns dos papéis mais negociados cedem entre eles o papel do JBS. Isso porque o conselho da JIF, controladora do JBS, afastou o Joesley Batista do comando dos negócios do grupo. O conselho da JIF decidiu nesta sexta-feira afastar Joesley Batista do comando de todos os negócios do grupo. A reunião ocorreu hoje, sexta-feira. A decisão vem depois que Joesley Batista teve homologada a sua delação premiada no Supremo Tribunal Federal. Joesley admitiu crimes e pagamento de propina ao presidente da República Michel Temer e também ao senador Aécio Neves e a dezenas de outros políticos nos últimos anos. Agora, outros fatores que causaram uma queda nos papéis da JBS vêm de agências de avaliação. O JP Morgan, por exemplo, reduziu a recomendação para as ações da empresa de neutro para desempenho abaixo da média no universo da cobertura do banco. Bom, o preço-alvo para os papéis do JBS no final de 2017 também foi reduzido. O preço-alvo era R$ 15,00 e recuou para R$ 5,00. No nosso cenário base, disseram diretores do JP Morgan, é que a administração atual permanecerá no leme e evitará a venda de ativos o quanto possível, o que implica em encolher o negócio a fim de reduzir o capital de giro necessário para lidar com essas potenciais restrições de crédito. Resultado disso, você acompanha agora. As ações do JBS desabaram hoje 6%. Depois de uma recuperação ontem de mais de 22%, os papéis da JBS recuaram 6,09%. Os números você tem na tela do seu televisor. O código aqui é JBSS3. A R$ 7,71 recuo de 6,09%. Agora, as ações do JBS estão em queda. Mas as demais empresas do setor não cedem não. Ao contrário, no vácuo da JBSS, os papéis de empresas como Brasil Foods e Marfrig vêm em alta. Você acompanha agora o que ocorre no mercado com os papéis da Brasil Foods, que subiram 1,26%. A BRF é negociada a R$ 46,55 por ação. Já abriu a R$ 46,00. Na máxima chegou a R$ 46,92. Teve uma alta mais expressiva, quase que atinge R$ 47,00 por papel. Mas no final terminou em alta menor, alta de 1,26% a R$ 46,55. Já as ações de outra empresa, ações da Marfrig, também subiram hoje. Ações da Marfrig subiram 0,63%. Papel terminou a R$ 6,33. Abriu a R$ 6,36. Chegou na abertura. Ontem fechava a R$ 6,29. Chegou a abrir a R$ 6,36. Na máxima chegou a R$ 6,52. Na mínima, R$ 6,26. Portanto, abaixa um pouco. Chegou a operar com leve queda ainda depois do início dos negócios. Mas encerrou com alta. Veja, R$ 6,33. Alta de 0,63%. Agora, o que ocorre no mercado agora é a preocupação com a debandada de alguns setores no governo de Michel Temer. A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques, renunciou ao cargo nesta sexta-feira. O diretor de operações indiretas do BNDES, Ricardo Ramos, vai responder pela presidência do banco. Ele é do quadro de carreira do BNDES. A ex-presidente informou a Michel Temer de sua decisão e disse que trata-se de motivo pessoal. Enquanto isso, em Brasília, o Conselho Monetário Nacional tem uma reunião neste momento e na pauta do Conselho está a redução da taxa de juros para financiamento, para o crédito agrícola que será anunciado agora no plano de safra. Aliás, plano de safra que será anunciado na próxima semana. A decisão, se aceita ou não, essa redução da taxa de juros, do financiamento do plano de safra, sairá logo mais. E as chuvas devem superar a média histórica no sul e no sudeste durante todo o mês de junho. O operador nacional do sistema elétrico, a ONS, prevê que o volume de água que chegará aos reservatórios das hidrelétricas do sul e do sudeste vai superar a média histórica do mês. Projeções para a chamada energia natural fluente no sudeste, que concentra boa parte do armazenamento do país, indicam um volume 111% superior à média do chamado longo termo. Já para o sul, essa média esperada é 47% acima da média histórica para junho. Chove muito. Agora, na Diária Pereira da Somar Meteorologia, tem mais informações sobre essas chuvas e o clima que nós temos, que nós temos, você verá agora. Mas antes disso, nós temos o Código Florestal. Ocorreu um debate sobre o Código Florestal lá em Brasília, completou cinco anos. Daqui a pouco você terá a previsão do tempo. Agora, veja o trabalho de Manuela Viana. Manuela Viana esteve no Congresso acompanhando esse debate na comemoração, vamos dizer assim, na avaliação de cinco anos do novo Código do Meio Ambiente, que promove a interação entre o agronegócio e o meio ambiente. Veja, Manuela Viana acompanhou, fez reportagem lá em Brasília. Veja. Aprovado em 2012, o Código Florestal brasileiro é um dos mais avançados do mundo e ajudou a regularizar o aproveitamento da terra no país. Novas regras ajudam a definir o que pode e o que não pode ser feito na exploração. O Código ajudou na preservação e recuperação de grandes reservas. Nesse seminário, deputados, pesquisadores e ambientalistas debateram os principais pontos do Código Florestal e falaram sobre os avanços para a produção. Nós chegamos à seguinte conclusão, o Código veio para ficar, mas ele tem que ser constantemente modernizado e foram apontados aqui algumas dificuldades, dificuldades como o financiamento da implementação de programas de recuperação ambiental, que vem agora logo depois do programa de cadastro ambiental rural, aí você vai ter que recuperar áreas degradadas em áreas de APPs, por exemplo, como é que vai financiar isso tudo. Nós chegamos aqui a uma discussão, isso foi muito claro na fala dos palestrantes, do engessamento por decisões judiciais, criando-se jurisprudências antes mesmo, uma interpretação, antes mesmo de implantarmos uma interpretação legislativa, antes de implantarmos o cadastro ambiental rural. Isso causa uma insegurança jurídica aonde parece-me que muitos, muitos produtores não conseguiram avançar. Doutor brasileiro, até porque muitos passaram muitos anos fazendo um conflito enorme entre a produção e o meio ambiente. E não há como desassociar a produção do meio ambiente. O Código Florestal vem justamente para poder virar uma página desse debate ideológico e desnecessário para o país. Quem, de fato, mantém o meio ambiente preservado é o produtor, porque é dentro da sua propriedade que está o córrego, que está a nascente, que está a reserva florestal. No caso dos estados da Amazônia Legal, então é muito mais forte. Mato Grosso e outros, Pará e outros estados, você pode produzir em apenas 20% da sua propriedade e 80% tem que preservar. Agora, precisa ter um Código Florestal que ele não seja atrapalhador. É uma legislação para o desenvolvimento econômico, para que seja economicamente viável e ecologicamente correto. Foi uma luta muito grande, porque é um tema muito polarizado, que conflagrou demais dentro do Congresso, dominou naquela época a mídia. Porque falar de meio ambiente no Brasil, hoje você realmente imobiliza as pessoas. Então, houve todo esse embate que, no final, tivemos uma lei aprovada que não era a lei dos nossos sonhos, obviamente, era a lei do possível, que foi possível fazer dentro daquela conflagração de forças democráticas dentro do Congresso Nacional. A discussão sobre o Código Florestal na Câmara foi proposta pelos deputados Nilson Leitão, de Mato Grosso, e Sérgio Souza, do Paraná. Manuela Viana, para o SBA. Agora sim, vamos para a informação de que as chuvas devem superar a média histórica no sul e no sudeste durante todo o mês de junho. Quem tem os detalhes é Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia. Veja. Nesta semana, a chuva voltou a ganhar intensidade no extremo sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que registrou altos volumes de água. E essa chuva acaba impactando muito nas atividades no campo, especialmente paralisando as atividades de plantio das culturas de inverno. E pelo menos até o início da próxima semana, há uma expectativa de bloqueio atmosférico que deve impedir o avanço das instabilidades do sul para o restante do país. Por isso, vai continuar chovendo de forma intensa, especialmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O solo já está bastante encharcado em toda a região sul, assim também como em São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, a umidade no solo vem caindo entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais por conta da intensificação do tempo mais seco nestas regiões. Agora, para os próximos cinco dias, alerta ainda para chuva forte, que entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, algumas áreas podem receber mais de 70 milímetros e algumas localidades podem receber até 150 milímetros. Então, é uma chuva bastante expressiva que pode, inclusive, trazer transtornos como inundações e até deslizamento de terra. Agora, sobre o Paraná, a chuva não vem de forma tão expressiva. A gente observa que a chuva será generalizada, mas o volume deve girar em torno de 30 milímetros em cinco dias. Então, é uma chuva que não traz tantos problemas para as atividades de plantio das culturas de inverno, mas, por outro lado, também garante bons níveis de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de milho, segundo a safra. Tem previsão também para algumas pancadas de chuva entre Mato Grosso Sul e Oeste Mato Grossense. Mas serão pancadas bem isoladas e de baixos volumes de água. No restante do centro-oeste, assim também como no sudeste, o tempo seco ganha bastante intensidade nos próximos cinco dias. No decorrer do segundo período, a chuva volta a abranger grande parte aqui do centro-sul do Brasil. A previsão é de baixos volumes de água neste período, mas, ainda assim, é uma chuva que deve beneficiar lavouras de milho e segundo a safra. O tempo fica mais seco entre o norte de Mato Grosso, norte de Goiás e norte de Minas Gerais. No terceiro período, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força no sul do Brasil, mas, por enquanto, não há indicativos de fortes temporais que possam trazer problemas para a região. A chuva ocorre de forma mais isolada aqui entre Mato Grosso Sul, São Paulo e o leste da região sudeste. E no interior do Brasil, o tempo cada vez mais seco ganha intensidade nesses próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E agora faremos um intervalo comercial, mas de apenas três minutos. Voltamos já já! Agora, 17 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Mercado do Campo voltou ao vivo da B3 Brasil Bolsa Balcão. E o mercado de café? Café Arábica encerrava em alta na Bolsa de Nova York. Um movimento, na verdade, de recuperação técnica. Nada que alterasse muito o quadro que nós vimos. Depois de três sessões seguidas de queda, os contratos futuros de café Arábica terminaram em alta nesta sexta-feira, dando continuidade ao movimento de recuperação técnica que começou ontem. Nós tivemos um movimento de queda durante três sessões seguidas e a recuperação começou ontem. O vencimento de julho, por exemplo, ganhou 190 pontos, subiu quase 1,5% e fechou a 1,31 dólares por libra-peso. O mercado voltou a trabalhar acima de 1,30 dólares, mas só indicará uma reversão de tendência baixista quando ultrapassar a faixa de 1,35 dólares lá nos Estados Unidos. Também nós tivemos uma recuperação de preços em outros mercados. É o caso, por exemplo, do café negociado na Bolsa de Londres, que tem tido alguma recuperação. Você acompanha comigo agora o que ocorre no mercado? Começando por Londres. Café Robusta negociado na Bolsa de Londres, hoje tem últimos negócios a 1,961 dólares a tonelada, ganhou 57 dólares por tonelada no fechamento dos negócios. A alta foi de quase 3%. O Café Robusta negociado para julho a 1,991 dólares a tonelada também subiu quase 3%, ganhou 57 dólares por tonelada. E os contratos de café Robusta negociados para setembro passaram de 2 mil dólares a tonelada. Veja, a 2 mil e 2 dólares a tonelada tiveram alta de 2,66%, ganho de 52 dólares por tonelada no encerramento dos negócios. Café Robusta para novembro lá na Bolsa de Londres já se aproxima de 2 mil dólares a tonelada e fechou a 1,997 dólares. Teve alta de 2,35%, ganho de 46 dólares por tonelada. Enquanto isso, na Bolsa de Nova York, o Café Arábica também recuperava preço. Alta de quase 1,5% para alguns dos principais contratos negociados lá. Café Arábica negociado para julho subiu quase 1,5%, foi a 1,31 dólares por libra peso, ganhou 190 pontos. O Café para setembro, referência para o produtor brasileiro, a 1,33 dólares subiu 1,44%, também ganhou 190 pontos. E o Café para dezembro, a 1,37 dólares, teve alta de 1,36%, ganhou de 185 pontos. O mercado trabalha em alta para o café lá fora, Café Arábica, e pressiona, lógico, impulsiona, na verdade, os preços do café na BMF Bovespa. É o que você acompanha comigo agora, alta que passa de 1,60%. Veja que a alta para o café aqui na cotação em dólar por saca foi mais acentuada. O Café Arábica, negociado no mercado futuro da BMF, já encerrou no vencimento de julho com ajuste superior 1,64%, ajuste da Bolsa a 154,80 dólares a saca. E o café negociado aqui para setembro também subiu. Já teve alta de 1,60%, foi a 159 dólares a saca, e nos últimos negócios sobe mais, vai a 160 dólares a saca. O contrato de setembro em alta superior agora a 1,60% quando comparado aos valores de ontem. E o contrato de dezembro teve ajuste superior a 1,5%. Estava na faixa de 160 em 95, já saltou para 163,40 dólares a saca. Café para setembro de 2018, veja, estamos com setembro de 2017, dezembro de 2017, café já para o ano que vem. O mercado já negocia contratos para o ano que vem. É a última linha na tela do seu televisor. 140 contratos negociados, agora 171 dólares a saca. A alta no ajuste da Bolsa já foi de quase 1,5%. E agora o café sobe mais no mercado futuro da BMF Bovespa. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios no mercado do café. Vamos lembrar que o governo definiu que vai anunciar na semana que vem, provavelmente na quinta-feira, o novo Plano Safra para o Brasil. A informação teve a confirmação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Bom, Manuela Viana acompanhou. O Plano Safra 2017-2018 terá como foco a linha de juros mais baixa, segundo o Ministério da Agricultura. No geral, os empréstimos vão ter um ponto percentual a menos na taxa de juros cobrada dos produtores. A taxa média de investimento varia entre 8,5% a 9,5%. No total, o governo pretende destinar 200 bilhões de reais para o plano. A exemplo do ano passado. O mapa ainda não tem um levantamento sobre o quanto foi contratado no plano do ano passado. O ministro Blairo Maggi definiu que o anúncio vai ser feito na semana que vem. Falta apenas acertar alguns detalhes com o Ministério da Fazenda. O presidente Michel Temer vai participar do lançamento que deve acontecer em Brasília. Manuela Viana para o SBA. E o ministro Blairo Maggi definiu que o anúncio vai ser feito na semana que vem mesmo. A informação foi divulgada agora há pouco. Só que ele disse ainda estar acertando detalhes no Ministério da Fazenda. Reunião do Conselho Monetário Nacional, aliás, para discutir alguns aspectos. Solicitação feita pelo ministro Blairo Maggi. O presidente Michel Temer deve participar do lançamento do Plano Safra em Brasília na próxima quinta-feira. E voltamos a falar de tempo. Agora, a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, traz informações sobre o clima na região centro-norte do país. As chuvas ajudam regiões onde estão plantações de cana e de feijão. Nadiara? Para a metade norte do Brasil, o grande destaque é o retorno da chuva forte sobre a faixa leste do nordeste. Nesta época do ano, é normal voltar a chover desde o leste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte. E é o que tem ocorrido por causa de um fenômeno bem comum nesta época do ano, que são as ondas de leste. Esses fenômenos têm trazido bastante chuva, principalmente aqui para áreas litorâneas. A gente já observa uma recuperação da umidade no solo. Isso garante melhores condições para as áreas produtoras de cana-de-açúcar, também algumas áreas produtoras de cacau do sul da Bahia e até mesmo para áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. Agora, sobre o interior nordestino, a situação da seca se agrava cada vez mais, principalmente no interior da Bahia, que já está entrando no sexto ano de seca seguida. Choveu abaixo da média durante o período chuvoso e, por enquanto, o tempo seco tem deixado o solo com baixos níveis de umidade. Sobre o norte do país, a chuva também vem diminuindo, algo que é típico da época do ano. A chuva ocorre mais sobre o oeste do Amazonas, Roraima e também entre o norte do Pará e o Amapá, onde o solo encontra-se ainda com altos níveis de umidade. Agora, para os próximos períodos, a tendência de continuidade do tempo seco aqui no interior nordestino, boa parte do Tocantins e partes do sul do Pará. Aqui, sobre a região norte, a chuva ainda se espalha, mas o volume de água será baixo. E sobre o nordeste, vai continuar chovendo sobre todas as áreas litorâneas, inclusive, mais uma vez, a previsão para volumes significativos, principalmente entre Sergipe, Alagoas e a faixa leste de Pernambuco e da Paraíba. No decorrer do próximo período, do dia 31 de maio a 5 de junho, a expectativa é que a chuva se espalhe um pouco mais aqui sobre a metade norte e leste do nordeste, mas, nesse período, o volume de água será baixo. E no norte do país, a chuva segue mais abrangente, mas com volumes mais significativos entre o oeste do Amazonas e o interior de Roraima. E no terceiro período, entre os dias 5 e 10 de junho, tempo bastante seco nesta área branca do mapa, a situação não muda. Nesta época do ano é normal, tempo bastante seco entre o sertão nordestino, Tocantins e sul do Pará, chuvas mais expressivas no extremo norte do país e ainda aqui sobre a faixa leste do nordeste. Bom, e a B3 e o Ministério da Agricultura realizam, no próximo dia 1º de junho, quinta-feira da semana que vem, o seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017-2018. É um seminário que reúne empresas, produtores, investidores, economistas, técnicos do governo e instituições ligadas ao setor agropecuário. Acompanhe. Não tenho dúvida de dizer que o agronegócio está dando uma lição para o resto da economia. E nós temos no Brasil que dá certo. Se tem uma coisa para apostar no Brasil, é que o agronegócio vai sempre dar certo. Estamos de uma estratégia que resolva com os gargalos que ainda perturbam a nossa competitividade. Bom, e o mercado de soja terminou em queda hoje lá no mercado americano, né? As operações do mercado futuro de soja nos Estados Unidos vieram em baixa, né? O clima favorável trouxe, lógico, a perspectiva de produção maior, oferta grande de soja no mercado e veja o fechamento. Na Bolsa de Chicago, a soja recuou 1,38%. O mercado trabalhava no encerramento dos negócios lá. Contrato de julho a 9,26 dólares por bushel. A soja para agosto a 9,29 dólares por bushel. A soja para setembro a 9,27 dólares e o contrato para novembro deste ano a 9,29 dólares por bushel. Repare que a queda foi de no mínimo 1% para os contratos mais curtos, né? De outro lado, temos milho em alta. Milho em alta no mercado americano, refletindo, na verdade, ganhos com o petróleo. Afinal, o petróleo em alta puxa os preços do milho no mercado americano. E por que isso ocorre? Porque boa parte da produção de milho nos Estados Unidos é destinada à produção de etanol, que é utilizada para ser misturada a gasolina. Por conta disso, petróleo sobe, milho também tende a uma alta. E é o que você acompanha comigo agora, veja. Depois da soja, nós tivemos na Bolsa de Chicago, milho em alta. Lá soja em queda, mas o milho em alta. Milho sobe mais de 1,25%. Contrato de julho vai a 3,74 dólares por bushel. Sobe 1,35%. Tem ganho de 5 centavos de dólar por bushel. E o milho para setembro vai a 3,81 dólares por bushel. Também em uma alta de quase 5 centavos de dólar por bushel. O mercado trabalha em alta para milho também no vencimento mais longo de dezembro. Veja que há uma recuperação de preço acentuado, já trazendo contratos de dezembro para números próximos de 4 dólares por bushel. O mercado americano considera razoável para a negociação de milho lá. O contrato de dezembro subiu para 3,92 dólares por bushel. Teve uma alta de quase 1,30%. Enquanto isso, aqui na BMF Bovespa, milho continua com tendência de baixa. Alguma reação ocorre no mercado futuro, vez ou outra, mas milho tende a um movimento de baixa. A baixa foi leve hoje, mas mostra a retomada da trajetória de queda para as cotações do milho. Milho negociado para setembro de 26,96, recuou para 26,94. Agora sobe de novo, volta a 27 reais a saca. O milho para novembro, que estava a 28, caiu para 27,98, agora sobe um pouco nos últimos negócios, 28,07 reais a saca. E o milho para janeiro, que estava a 29,30, caiu para 29,28, retorna ao patamar de 29,30 reais a saca. Há dificuldade para a perda de preço no milho. O mercado ainda trabalha com a perspectiva de queda, mas o mercado futuro reluta em aceitar uma baixa rápida para o milho, diante da expectativa de que podemos não ter uma oferta tão grande como a princípio se esperava. Essas dúvidas permanecem no mercado, vez ou outra, o mercado futuro reage. Mas preços em queda é o que se espera para o milho nos próximos dias. E no próximo bloco, faremos uma parada agora, você verá as cotações da vaca gorda. Nós voltamos já já. 18 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Nós voltamos ao vivo da B3, Brasil Bolsa Balcão, com mais informações para você. Acompanhe agora a evolução dos negócios com a vaca gorda nas principais regiões comercializadoras do país. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Epinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Acompanhe agora a evolução. 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 E daqui a pouco começa o programa Pecuária BR. Leilões, cotações, você acompanha com Pecuária BR tudo o que acontece na pecuária brasileira, sob o comando de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Aliás, Zaidan está no estúdio do Pecuária BR, lá em Campo Grande. Zaidan, quais são os destaques de hoje? Boa tarde. Muito boa tarde, Pulga. Hoje nós vamos falar da tentativa do governo brasileiro de promover incentivos às pequenas e médias indústrias para ocupar espaços no abate de gado deixado, que poderá ser deixado pela JBS, a grande que está envolvida em delação premiada e que está mexendo com toda a pecuária de corte, está derrubando os preços do boi gordo. Nós vamos mostrar também o tamanho da concentração da indústria abatedora JBS nos principais estados de produção do país. Na nossa agenda comercial, um grande evento hoje à noite, Pulga, direto de Barretos, encerrando a semana 3G da raça Senepol com a oferta de matrizes da raça. E atualização dos preços que vem com você direto da Bolsa em São Paulo. Ainda não temos a definição dos indicadores CPEA, mas logo após essa definição, a gente dá aqui no programa, Pulga. Obrigado, Zaidan. E daqui a pouco fique atento, Pecuária BR, com muitas informações sobre a pecuária brasileira para você. E um trabalho de pesquisa que durou mais de 5 anos resultou em um livro. O livro foi lançado ontem em São Paulo e ele trata de tributação federal no agronegócio. O estudo é do professor Leonardo Furtado Lobé, que é mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Aliás, Lobé é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde começou sua carreira e onde atua como advogado e professor até hoje. Eu conversei com Leonardo sobre as complicações que os produtores rurais e os empresários do agronegócio enfrentam quando tratam de impostos. Veja a entrevista. Doutor Leonardo, obrigado por ter vindo. Vamos começar pelas dificuldades que toda tributação no Brasil tem, seja para qualquer área, comercial, industrial. No caso do agronegócio, a tributação federal é muito complexa? Walter, eu posso te dizer que o Brasil é com certeza um dos países que tem a legislação mais complexa no âmbito federal. E no âmbito tributário em geral, por um motivo. Nós temos uma característica em que no Brasil nós temos tributos federais, estaduais e municipais. Ou seja, diferentemente de outros países em que a tributação é restrita ao órgão central, nós temos essas constantes mudanças, esse número infinitário de tributos. Nós arcamos com tributos cotidianamente nas mais diversas situações, em produtos que adquirimos, na produção, na atividade profissional. De modo que hoje o que nós conseguimos detectar é que o Brasil tem carga tributária elevadíssima de país de primeiro mundo. Mas, infelizmente, não sou eu quem diz, os números mostram que recebemos serviços de países de terceiro mundo. Então, esse é o grande problema, esse é o grande ponto principal, problemático do país hoje. No caso do agronegócio, a legislação é muito complicada, doutor Leonardo? Walter, eu digo para você que a legislação da tributária em geral é extremamente complexa. E do agro, especificamente, também não foge a regra por uma razão. Nós temos várias normas reiteradamente editadas, com constantes frequências, o produtor rural, e não só o produtor rural, mas também as pessoas jurídicas, as empresas do agro, sofrem com uma inacreditável insegurança jurídica, essa é a realidade do país, porque nós não temos um sistema estável. A cada instante, a legislação muda, e aí o contribuinte, no caso do agro, o produtor rural tem que se adequar, muitas vezes, sem que haja regras claras. A grande reclamação de todos, e em especial também do setor do agronegócio, é a falta de definição de regras claras. Esse é o grande problema. O senhor atua no Mato Grosso do Sul, tem base, tem residência, atuação, lá na região de Campo Grande, e com proprietários rurais dessa região. Mas o senhor deixou aquela região onde atuava empresas do agronegócio também, clientes do agronegócio, e veio a São Paulo, veio aqui para estudar. Estudar o quê? Walter, eu tive a oportunidade de fazer mestrado em Direito Tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC São Paulo, e quando lá estive, quando aqui estive, me deparei com uma necessidade de sistematização acadêmica e técnica da legislação incidente sobre o agronegócio. Eu já desenvolvia a minha atividade profissional como advogado nesse segmento do agro, enfim, por questão do mercado, de clientes, e quando parti também para essa área acadêmica, percebi que havia um vácuo, havia um vazio enorme, uma carência mesmo de estudo sistematizado sobre a tributação do agronegócio. Bom, então sua tese de mestrado voltou-se a esse assunto. E acabou terminando num livro que demorou quatro anos para ser escrito. Vamos mostrar esse livro? Vamos lá. É o livro Tributação Federal no Agronegócio, que o doutor Leonardo apresenta aqui, está sendo lançado em São Paulo neste mês, importante para quem trabalha com o agronegócio. Mas é só para advogado que interessa esse livro, Leonardo? Não, de forma alguma, Walter, o que eu procurei fazer nesse trabalho foi um trabalho que levou alguns anos para ser concluído, por conta da absoluta, como eu disse, ausência de estudos mais sistematizados sobre a tributação no agronegócio, e o que me chamou atenção, porque o agronegócio é o carro-chefe da economia brasileira, e apesar disso, ainda há espaço, ainda falta estudos científicos sobre os diversos setores do agro. E aí eu me refiro não à atividade fim do produtor rural, no plantio, na colheita, no segmento tecnológico, mas também nas atividades que envolvem o setor como um todo, dentre elas a atividade jurídica e também contábil. Então, a minha intenção com esse livro, quando eu me deparei já tentando aliar, associar a minha experiência profissional com uma necessidade acadêmica, o que eu procurei fazer foi aglutinar, sistematizar todos os tributos federais incidentes no agronegócio, trazendo numa única obra, num único livro, um estudo complexo e completo, pelo menos tentei fazer assim, sobre os principais tributos, as principais características da tributação brasileira. Então, é dessa forma que eu procurei contribuir para o setor. Então, não só para o advogado, mas também para o pecuarista que quer se esclarecer, e para os contadores, quem trabalha pelo interior do Brasil, recolhendo tributos para os produtores rurais. Com certeza. O que eu procurei tratar aqui, procurei abordar aspectos importantes do imposto de renda, que é sempre, diria eu, até o tributo mais complexo que nós temos no Brasil, apenas para que o produtor tenha ideia, o regulamento do imposto de renda, o mero regulamento tem mais de mil artigos. Ou seja, é uma torre de babel. É quase que impossível. É quase que impossível o cidadão comum ter conhecimento. Exatamente. Então, eu procurei extrair dessa normatização os aspectos mais importantes que dizem respeito diretamente ao setor do agro, abordando tanto a tributação da pessoa física, como também das empresas, das pessoas jurídicas e das agroindústrias. E a partir daí também abordei temas que estão de forma recorrente ligados ao contribuinte, ao produtor rural, como o ITR, como as contribuições, o famoso Fundo Rural. Recentemente tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, entendendo que o produtor rural, pessoa física, ele é obrigado a recolher o Fundo Rural, mas quero dizer um aspecto importante. Essa discussão ainda não está encerrada. Há vários aspectos ainda a serem definidos. É como você lembrou agora há pouco, isso muda a todo momento. É muita mudança, né? Há uma mudança constante, o que não é bom. Não é bom para ninguém, nem para o poder público, nem para o contribuinte. Porque isso causa, quanto mais mudanças, quanto mais alterações na legislação, maiores os conflitos, maiores os litígios, maiores as demandas judiciais. É evidente que ninguém quer um estado de insegurança jurídica. Hoje a gente vive isso. Mas, de tal modo que eu procurei abordar esses impostos e também várias contribuições, como a contribuição à CNA, ao SENAR, ao INCRA, a polêmica contribuição ao INCRA. E temos, Walter, ainda pendente de decisão. No Supremo Tribunal Federal, aproximadamente oito temas desses vários tributos que eu citei, oito temas que ainda carecem de um posicionamento final. De tal modo que a contribuição que eu procurei dar é trazer um posicionamento, o meu posicionamento, e evidentemente a partir de estudos que fiz, sobre esses temas que ainda dependem de um pronunciamento final dos tribunais brasileiros. Bom, você acaba de ouvir o doutor Leonardo Furtado Lobê, advogado lá de Campo Grande, agora mestre em direito tributário pela PUC de São Paulo, que lança um livro, Tributação Federal no Agronegócio, que está sendo lançado em São Paulo e serve de orientação. Você tem aí o nome do livro, procure a prefácio do professor Paulo de Barros Carvalho, que foi orientador do doutor Leonardo nessa tese de mestrado. Um assunto importante para quem está lidando com tributação no agronegócio, notadamente contadores. Eu vou dizer que cada contador lá no interior que trabalha com fazendeiro deve ter interesse em dar uma folheada, pelo menos nesse livro, ter ali na cabeceira, no canto da mesa, para poder trabalhar. Agradeço aí a entrevista do doutor Leonardo e durante os próximos meses nós teremos o doutor Leonardo conosco, tirando uma dúvida assim que o Supremo Tribunal Federal decidir sobre esses assuntos pendentes, no caso do Fundo Rural, por exemplo. Muito obrigado, doutor Leonardo. Vamos encerrando essa entrevista e voltamos ao programa. Bom, e o Mercado do Campo desta sexta-feira, dia 26 de maio, fica por aqui. Agora você acompanha Pecuária BR com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 17 horas e 35 minutos, ao vivo, da B3, com mais informações para você. Um bom fim de semana. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.